É porque é complicado É difícil você Eu aprendi o seguinte Nessa época, como não tinha competição Você não tinha o nome Onde você faz seu nome As pessoas já, ó, não vai lá não O cara é cascagrosso, o cara é perigoso O cara é isso, aquilo Mas até você construir esse nome Você tem que Sacudir muita gente E foi por aí As pessoas dizem Se eu ficasse um treininho leve O cara ia sair de lá falando Não vi nada nesse cara, não Então, quando chegasse lá, eu tinha que dar as boas-vindas E tinha que passar o carro Quer dizer, pra você ter Eu queria ter meu nome, eu queria ser respeitado Também dentro da luta E foi assim, depois que teve a luta Do Pinduca Aí meu nome já começou Antes da luta do Pinduca, meu nome começou a ficar mais em evidência Mas recebia muitas visitas Mas todo mundo chegando com o maior respeito Mas querendo testar o meu chão Não era nem a porrada Engraçado que era isso Querendo fazer um chão Muita gente de jiu-jitsu até Da Barra Ali do próprio Flamengo De academias de jiu-jitsu ali da área Do Copacabana E eu tinha que estar ali Eu estava sempre pronto Vamos treinar Quer dizer, então aquilo Neguinho foi vendo que Eu não era só um lutador em pé De strike Um lutador de soco-chute Eu sabia também lutar no chão Eu fui lá e provei isso Quando eu recebi essas visitas E também ia fundo Pegava Isso, foi por aí E sempre querendo me aperfeiçoar também Sempre aperfeiçoando Melhorando Fui treinar jiu-jitsu no Oswaldo Alves E conheci vários caras de jiu-jitsu Cri amigos de vários caras E foi isso Melhorando a minha técnica Inclusive, né mestre O pessoal sempre te vê como O Marco Ruas O homem do low kick Devastador Então o pessoal sempre te tem como Um striker Mas você é A maioria das suas vitórias Foi por finalização, né? Daí dá pra ver o tanto Que você era um grande grappler também Eu acho que Eu acho que o MMA é isso, né cara? Era o que eu queria passar Quando eu botei até a rua De vale tudo Que eu treinava tudo Mas não era Eu não era realmente um lutador De Muay Thai É como eu dou aula de pé Mas eu não posso dizer ali Ah, vou dar aula de Muay Thai Não, não Eu não dou aula de Muay Thai Nem as minhas aulas em grupo Que eu dou Não dou grupo Eu dou em pé Eu dou técnicas de Muay Thai Mas também incluindo Quedas Defesas de quedas Finalizações Como bater no chão Como manter uma posição Como imobilizar Quer dizer Então É um conjunto de tudo, né? Não é um cara O cara vai treinar com rua Pra pegar o Muay Thai Não Não vai pegar só o Muay Thai Tudo bem Eu acho que a luta começa em pé Você tem que ter um em pé bom Um em pé forte Mas tem que saber defender a queda Tá vendo? Tem que saber da queda Quer dizer Aquele troço que eu já falei A frase que eu fiz há muitos anos Já repeti O cara dá soco e chute Eu tenho que derrubar ele Eu tenho que levar ele pro chão O cara quer me derrubar Eu tenho que saber defender A queda dele E dar o soco e chute Tá vendo? E pode também surpreender Mesmo o cara sendo um lutador De jiu-jitsu Ou de grappling De que for Eu tenho que saber Que eu tenho ferramentas Pra finalizá-lo também Quer dizer Eu tenho que ser completo Hoje em dia Ainda mais 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 hoje em dia